Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Tudo bom. É engraçado, não é? A gente está no Congresso de Vendas e estamos falando sobre CMS. Infelizmente, ou talvez felizmente, a gente tenha essa oportunidade. O Fisco faz as mudanças dele, ele faz as alterações que ele acredita que convém, onde seria mais simples, ao meu modo de ver, que eles compartilhassem esse CMS, já que eles querem que o CMS vá para o estado de destino e não para o estado de origem, que eles criem a sua Câmara e façam, então, a partilha com base em nossas declarações acessórias. Nós entregamos, nós pagamos os impostos, recolhemos os tributos e declaramos ao Fisco, através de declarações acessórias, como nós chegamos naquele valor e os estados que nós vendemos. Então, seria muito mais simples que eles fizessem isso. Infelizmente, nós estávamos conversando agora há pouco, o Leonardo e o José Aparecido, e eles não confiam neles mesmos. Isso faz com que toda essa obrigação venha para o contribuinte. Então, somos nós que temos que pegar essa salada toda e entregar para eles de uma forma simples, do jeito que eles querem, mostrando para eles como nós chegamos naquele valor e justificando, através das obrigações acessórias. Temos que agradecer ao E-Commerce Brasil, a Vivi, ao Tiago, porque, desde o início, eles têm trabalhado e batalhado para que nós pudéssemos entender o que o Fisco está fazendo. Desde o começo, a Vivi sempre muito preocupada. Pessoal, precisamos colocar artigo, precisamos divulgar e mostrar para o pessoal como que faz esses cálculos. E essa preocupação, no momento em que o E-Commerce vem crescendo, vem ganhando robustez, mas ainda é muito recente. Falta, talvez, algumas lideranças. O E-Commerce Brasil tem feito essa tomada de frente e sendo uma liderança excelente para o E-Commerce. Então, eles estão de parabéns pela gestão que estão fazendo. Vamos falar um pouco, então, desse bicho de sete cabeças chamado ICMS. Então, o que mudou e como ter produtividade nas vendas. O que mudou, nós já vimos, já foi muito bem explicado. Eu preciso de ajuda para apertar aqui, só. Consegui. Foi muito bem explicado, exemplificado. Então, nós vamos tratar um pouquinho mais sobre os desafios operacionais, as dificuldades na operação. Se nós vamos abrir todas as inscrições estaduais ou vamos gerar todas as GNREs, que são cálculos e definições que cada um tem que fazer. Cada empresa tem que chegar à sua própria conclusão e tentar entender aquilo que vale a pena para ele ou não. E também falar um pouco do planejamento empresarial e tributário. O que mudou na operação? A operação foi quem mais mudou. Antes, nós tínhamos um fluxo muito simples, onde nós fazíamos a liberação do pedido, fazíamos a emissão da nota fiscal, a separação da mercadoria e a expedição. Perfeito. Processo rápido. Eu sinto muita saudade. De verdade. Acho que vocês também. A operação foi a grande prejudicada. Em matéria tributária, muitas vezes, para boa parte dos contribuintes, ficou muito igual ou aumentou um pouco, talvez dois pontos percentuais, para aqueles que não operavam com benefício fiscal. Então, a mudança tributária ocorreu, sim, para o Simples Nacional, principalmente. Mas, para os demais contribuintes, o aumento tributário não foi tão grande. Se é que pode-se dizer que dois pontos percentuais ou um não é grande, sobre o faturamento direto. É bastante, sim. Mas a operação sofreu muito. E tivemos que readequar a operação. Como? Depois da liberação do pedido, fazendo a emissão de nota fiscal, fazendo uma primeira triagem, contribuinte não é contribuinte do ICMS. Se for contribuinte, vai para a separação e expedição. Se não for, faz a geração da GNRE. Programa os pagamentos com o financeiro. Anexa GNRE, nota fiscal e comprovante de pagamento. E aí, sim, faz a separação da mercadoria e a expedição. Parece que aumentou um pouquinho, não é? Imagina que você não precisava ter fluxo de caixa para poder pagar essas guias. E, de repente, você não sabe quando vai vender naquele dia, você quer que a mercadoria saia no mesmo dia para o seu cliente não ser prejudicado. E você tem que fazer agora um planejamento melhor de fluxo de caixa. Poxa, quanto eu preciso deixar aqui? Quanto eu preciso me organizar para poder pagar as GNREs hoje e tentar fazer com que a mercadoria saia hoje? Aí, cada financeiro, cada um que está coordenando essa parte do pagamento de guia conhece a sua empresa e tem que fazer um planejamento um pouco mais afinado, que, infelizmente, nem sempre é tão preciso. Uma outra questão importante. Eu preciso emitir a GNRE se não tiver inscrição estadual no estado que eu estou vendendo. Se eu tiver inscrição, não preciso vender. Mas o que eu faço? Qual é o melhor para a minha empresa? Eu abro as 27 inscrições? É lógico. Como tudo, tem os seus prós e contras. Como prós, a gente sabe que a apuração do ICMS partilhado vai ser mensal. Eu não preciso fazer antecipação do pagamento da GNRE. Então, eu tenho um melhor aproveitamento do meu fluxo de caixa também. Eu não preciso fazer essa manutenção toda tentando prever quanto eu vou vender naquele dia para pagar a GNRE. Eu tenho também uma redução, o erro zero, na geração das GNREs. Nós sabemos que é um processo manual. É necessário entrar no estado, digitar nota, digitar valores. e muitas vezes, por ser manual, isso pode acontecer um erro. E nós sabemos que, se existir um erro na geração da GNRE, e, de repente, eu recolher a guia para o estado errado, tudo bem, eu até tenho como reaver esse dinheiro via processo administrativo. Muitas vezes, acaba não valendo a pena. Tenho também uma recuperação de valores recolhidos em caso de devolução, direto na apuração do imposto. O cliente recebeu a mercadoria, não quer mais, eu já paguei a GNRE. Perfeito. Se eu tenho inscrição estadual lá no estado de destino, na apuração do ICMS, eu aproveito esse imposto. E pronto, resolvido o problema. Mas eu também tenho contras, que eu tenho custo para a abertura das inscrições. E tenho também o custo de manutenção mensal, na contabilidade e no departamento fiscal. Isso tudo deve ser muito bem pesado. Devemos entender na ótica de cada empresa para que ele tome realmente a melhor opção. Gerar as GNREs. Nós também temos prós e contras. Talvez mais contras do que prós. Mas deve ser pesado. Os prós. A possível redução de custos de abertura de inscrição e manutenção mensal. Por que possível? Porque talvez eu tenha que contratar alguém. Uma ou duas pessoas. E contras? Eu tenho a antecipação do pagamento do imposto. Eu tenho que ter um maior controle de fluxo de caixa. Eu tenho a sujeição no erro na confecção da GNRE. E eu tenho uma operação que fica um pouco mais lenta. Eu preciso mapear muito bem esses processos para conseguir fazer isso de forma rápida. Para conseguir ter a mercadoria entregue para o cliente no prazo que nós estipulamos no site. E nós sabemos que o cliente que comprou, e ele está escrito lá que ele vai receber em três dias, ele quer receber em três dias. Se ele não receber em três dias, o reclame aqui vai bombar. Pode ter certeza. E, por fim, mas não menos importante, constante planejamento tributário e empresarial. Nós já falamos um pouco aqui, o Zé Parecido frisou muito bem. Então, de uma forma resumida, nós temos que manter uma relação constante entre os setores. Integrar as equipes, visando reduzir custos e aumentar a produtividade. E acompanhar constantemente as alterações na legislação dos 27 estados. Talvez essa seja uma tarefa mais complicada. A alíquota dele é uma hoje, tem uma redução lá hoje, de repente ele majora a alíquota, ou acaba a redução. E nós temos agora, além de olhar para o estado de onde estamos estabelecidos, olhar para o estado de origem, o tempo todo de origem e de destino. Então, é uma tarefa que não é tão simples. Caiu no nosso colo, a lei está valendo, e nós temos que operar. Como foi dito, desde 2011, vem o protocolo do CONFAS, declarado inconstitucional, altera-se a Constituição, torna-se aquilo que era inconstitucional ou constitucional, e está valendo. e nós temos só um marcador. E nós temos essas duas planificações, depois nós temos que usar as duas plantas e 3, Esse ano executado se traz oceanλη, ocho está com a ideia em dinheiro. É verdade? που42 também estava上decindo no controle de Performance, Obrigado.